Quadrilhas que atacam cidades pequenas, usando armamentos pesados, fuzis, metralhadoras e explosivos. Os flagrantes são impressionantes e após os ataques, o cenário é de caos e de medo entre os moradores. Esse terror tem nome, novo cangaço. Mas a polícia já criou a estratégia para combater as quadrilhas e deixou claro, dessa guerra só sairá um vencedor. Uma madrugada de terror. Araraquara, interior de São Paulo, novembro de 2020. O assalto a uma agência da Caixa Econômica e a uma joalheria. Entrou numa cidade, colocou em risco as pessoas, nós já estamos com problema. Duas horas e meia de trocas de tiros. Carros incendiados e conflitos com a polícia. Sitiaram a cidade, fizeram reféns, fizeram a explosão de caixas eletrônicos, mas no final não conseguiram levar o numerário que estava nos carros. No dia seguinte, o rastro da destruição. Carros atingidos, vidros quebrados e cápsulas de fuzis e de metralhadoras. Armamento pesado, capaz de abater, inclusive, helicópteros. Numa das agências, explosivos não detonados exigem a ação do esquadrão antibombas do GAT. Eles atuam ou nos caixas eletrônicos, atuam nos transportes de valor. Nós temos também locais de custódia de valores. E nós temos aeroportos que têm esse trâmite aí de numerários ou de cargas com valor agregado muito grande. O poderio dos explosivos é comprovado pelas imagens do interior do banco. Horas depois, os explosivos recolhidos são detonados em uma pedreira. O potencial de destruição é assustador. Fogou! Fogou! O Novo Cangasso é uma referência histórica a ações onde no Nordeste o crime invadia as cidades com extrema violência. Na realidade, hoje nós temos aqui ações orquestradas do crime organizado. A gente percebe que eles tendem a fazer um estudo prévio do local, das condições onde eles vão atuar. Trabalham sempre em grande quantidade de indivíduos, vários veículos, grande quantidade. O armamento tem uma capacidade operativa bem avançada. Essas quadrilhas, eles estão se preparando para a chegada da polícia. Foi para combater estrategicamente ações como a de Araraquara que foi criado o BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Era uma demanda que principalmente o interior tinha, de ter uma tropa com capacidade técnica e com equipamentos que desse suporte a esse combate do crime organizado. É um batalhão que proporciona a possibilidade do policial realmente desenvolver um treinamento, desenvolver a parte física e prover o real embate ao crime organizado, aos crimes complexos. Em dezembro de 2020, o ataque aconteceu na cidade de Cametá, no interior do Pará. Ali, o terror foi ainda maior. Dezenas de pessoas foram feitas reféns durante uma ação de quase uma hora, ao mesmo tempo em que os bandidos atacavam e sitiavam o batalhão policial. Um dos alvos era a agência do Banco do Brasil, que ficou totalmente destruído. Na troca de tiros, um dos reféns foi morto, Alexandre Moraes, de 25 anos. Eles fazem um estudo da cidade para ver os recursos de apoio que aquela cidade tem. Eles fazem a contenção do efetivo policial que está na cidade, através de uma contenção de tiros nas fachadas dos quartéis. Depois, eles têm o bloqueio de vias através de carros incendiados, através de quebra da mobilidade, para evitar que esse apoio chegue no local. E, por fim, a utilização de artefatos explosivos, para poder dar acesso a esses numerários, que é em caixa eletrônico, que é em casas de custódia de valores. Em Criciúma, Santa Catarina, a madrugada de 30 de novembro de 2020, não será esquecida pelos moradores. 30 criminosos em 10 veículos chegam à sede do 9º Batalhão de Polícia. Eles colocam fogo em um caminhão e disparam com metralhadoras contra o prédio. Pessoal, procede. Já manda apoio, manda apoio. É tiro pela cidade toda, pessoal. É tiro. Já manda apoio. A guarnição da Rocan está presa dentro do batalhão aqui. Os bandidos chegam ao centro da cidade, abordam veículos e fazem moradores reféns. Alguns são colocados na faixa de pedestre, formando um cordão humano, que impede a passagem das viaturas. Estão todos sentados. Vou tirar tanto a cor do assunto ainda. Já descendo, dá a noite sentar, tirar a camisa e começar a tirar a caixa. Quando dessas ocorrências ocorre, os criminosos se utilizarem de pessoas como reféns, como escudos humanos, nós seguimos alguns protocolos de atuação. Sempre que uma ocorrência envolve a tomada de um refém, que nós temos ali o risco imediato da vida de pessoas inocentes, isso daí se torna a prioridade número um pra nós. Pouco mais da meia-noite, os criminosos explodem o cofre da Agência do Banco do Brasil. Duas horas depois, em comboio, já com dinheiro roubado, eles deixam a cidade. No município, a destruição. Além de dinheiro espalhado pelas ruas. Veja agora o flagrante deste assalto em Medicilândia, no Pará. Numa manhã, como todas as outras, bandidos saem da caminhonete e anunciam o roubo. Minutos depois, os primeiros reféns são liberados, mas outros continuam sob a mira das metralhadoras e dos fuzis. Colocar a vida de qualquer pessoa em risco é um delito muito grave. E isso tem que ter uma resposta da polícia. A fuga é impressionante. Os reféns são colocados em cima do carro, como escudos humanos, até a saída da cidade. A inteligência policial tem conseguido se antecipar aos assaltos. Foi o que aconteceu em Joanópolis, interior de São Paulo, onde o BAEP impediu uma ação orquestrada pelos bandidos. Em Joanópolis, nós tínhamos a informação de que uma quadrilha ia realizar rumo a caixas eletrônicos e que eles estavam em quatro veículos, que estavam fortemente armados. Só que a gente foi, durante todo aquele dia, procurando mais elementos e a inteligência vai montando o quebra-cabeça. E a gente conseguiu interceptar essa quadrilha e fazer a contenção para que esse crime não ocorresse. Com a ação policial, investimento em tecnologia, os ataques a caixas eletrônicos caíram. No ano passado, foram 434, uma diminuição de 23% em relação a 2019, que registrou 567 ataques. Com a redução das agências bancárias, o alvo agora são os carros fortes e até mesmo os aeroportos. No entanto, as ações dos BAEP estão ajudando a combater um novo cangaço. E aí